Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aquele estilo, né? São jogadores ali que hoje não estão nos planos do Cruzeiro. Talvez o Cabeloso tente até alguma rescisão contratual com algum dos nomes, né? Mas, claro, a gente ainda não sabe, né? Tem BEI porque o Arthur, por exemplo, tem um contrato ainda considerável. O Claudinho, mano, nem se fala em contrato porque o dele só termina em 2025. Então ainda tem mais três anos aí pela frente. E, claro, o Cruzeiro tem que conseguir colocar isso aí tudo em ordem, arrumar a casa. Meio que, claro, eu não vejo esses dois jogadores hoje jogando no clube na Série B desse ano porque pra mim não tem muito a agregar. Então, é claro, um empréstimo, um novo empréstimo, pra mim seria o melhor pra eles, né? Que ficar o ano todo emprestado pro ano que vem, quem sabe, voltar e voltar bem e conseguir ajudar a gente dentro de campo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.